Na nossa agenda cultural de hoje vamos começar falando de exposição. Aqui ao meu lado eu tenho o fotógrafo Eduardo Werner, que tem uma exposição hoje a partir das 23 horas no Galeras, aqui na Praia Brava, em Itajaí. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, é um prazer estar aqui no programa Viva Bem, com uma apresentadora que eu já conheço há muitos anos, a Paloma. Exatamente. Excelente profissional, vai brilhar agora em Itajaí, no quintal de casa também. No quintal de casa, exatamente, muito obrigada. É um prazer enorme, mesmo duplo agora, né? Isso. Se reencontrando depois de tantos anos. Eduardo, você está com uma exposição que é o quintal de casa, intitulado, né? Num evento que também vai ter apresentação de bandas, um evento cultural de forma geral mesmo, né? É, vai ser tipo uma baladinha, né? Então, é um trabalho que eu venho realizando, assim, essa exposição, já desde 2008. Eu venho produzindo imagens, principalmente do pessoal do surf, que eu também sou surfista, curto as praias aqui de Itajaí. Então, é mais, assim, fotos de visual da cultura itajaiense, o porto, alguma coisa assim do povo itajaiense mesmo. E aí eu selecionei, fizemos a primeira edição do Backyard, que seria, é quintal de casa, o nome da exposição. Foi, assim, um sucesso. A gente, até, eu recebi o convite e até não esperava que ia dar tanta repercussão, foi bem legal. E agora a gente está fazendo a segunda Backyard, segunda edição. Backyard quer dizer quintal de casa, né? Então, eu já aproveitei o título da festa pra gente estar botando o nome da exposição também. Que bacana. E aí as imagens da exposição de hoje, tem que ir lá pra conferir, mas você trouxe algumas imagens da exposição da edição passada pra gente entender um pouco como é. Olha só que lindíssima essa. Lá do nosso farol, né? São momentos, assim, que não é de uma hora pra outra, né? Coisa que a gente, uma ressaca, por exemplo, que não é todo dia que rola, né? Então a gente está preparado na hora certa pra estar fazendo esses, né, esses cliques, assim, que é da nossa região. Olha só esse marzão. Que bacana isso. E valorizando mesmo, tem muita ideia na tua exposição da preservação do meio ambiente, da gente cuidar das nossas praias do que é nosso, mostrando o lado bonito, mas que se a gente procurar também tem um lixo sempre jogado, a pessoa que não tem muita consciência. Então você está mostrando o nosso ambiente da forma mais linda que ele se apresenta, até pra conscientizar as pessoas disso, né, dessa importância de preservar. Com certeza. O localismo que a gente diz que tanto aqui a Atalaia tem, a gente tenta passar de uma forma diferente, né? Tentando conscientizar o pessoal, né, que ali é o nosso quintal de casa, a gente está todo dia ali. Claro. Então quando a gente exige alguma coisa também, é uma água pros surfistas ali na praia, então é uma coisa que a gente precisa, a gente está o dia a dia ali. Muitas vezes as autoridades não vê dessa forma, né? Sim. Mas a gente tem essa, né, a gente está o dia a dia e a gente tem essas fotos como o nosso quintal mesmo, né? Claro. Que é uma maravilha, né? Itajaí é lindo demais. Ó, amanhecer, né? Olha só, surfista bem no amanhecer. O sol nascendo, é. Que lindo. E é engraçado que dependendo da imagem, olha só, um detalhe que a gente não percebe, né? Passando, chegando na areia da praia, essa planta talvez passaria de ser imperceptível. Essa foto é um HDR, na verdade é uma técnica diferenciada, eu me formei agora ano passado na faculdade, então a gente aprende algumas técnicas. Pra deixar esse tipo de coloração, a gente faz três fotos. Fotometrada uma certinho, uma fica sub-exposta e outra, né, uma mais clara e uma mais escura. Aí depois a gente junta num programinha, ela dá definição, assim, das cores, dá um destaque a mais nas cores. É uma técnica, assim, que não é pra usar, mas pra uma exposição, assim, quem sabe fica legal, né? Claro, com certeza. Fica diferente, né? Exatamente, muito bonito, adorei. E vamos falar um pouquinho do seu trabalho. Além da exposição, você também trabalha como fotógrafo de casamentos, de eventos em geral, né? Exatamente, é. Eu fiquei quatro anos, assim, trabalhando com o surf, me dedicando, mas é uma coisa que financeiramente não me traz um retorno, assim. Então, nesse tempo também eu procurei estudar, né? Me formei, então a gente aprendeu técnicas diferentes e comecei a fazer outros tipos de trabalho, partindo mais pra área social. De aniversários, infantis, casamentos, making-off. Então a gente tá aplicando o que eu aprendi na faculdade, né? Tô com uma equipe também, tudo de pessoal que já se formou comigo, né? Então, eventos corporativos pra empresas, é bem legal. E é uma coisa que eu gosto muito também, né? A gente tem uma afinidade. Eu acho que pra fazer fotografia, eu acho que é bem interessante, porém a gente tem que ter uma afinidade com o cliente, a gente tem que conhecer pra poder produzir alguma coisa certa pra determinado tipo de fotografia, né? Com certeza. E mostra um diferencial também, né? Ali a gente viu as paisagens da exposição, aqui você já fotografando um casal, mas é bacana que você tem esse olhar da paisagem, já pegou um pôr do sol, um nascer do sol e fica uma qualidade de trabalho belíssima. Quem quiser conhecer o seu trabalho, além de ir na exposição hoje, que é às 23 horas, no Galeras Bar, é isso? Na Praia Brava? Isso, aproveito a oportunidade pra convidar todos, né? Vai ser Mulheres Não Pagam, Homem é 30 reais, porém vai ter três bandas tocando, vai ser... Galeras já, a Praia Brava já é linda, né? Então acaba atraindo um público bem diferenciado, um público bonito. Com certeza. Então quem for, que curte arte também, já aproveita pra estar curtindo a festa. A partir da... Depois a gente vai estar fazendo a exposição, pra quem não conseguir ir na balada, não gosta muito, não tem como ir. Depois a gente vai estar indo pro PG Skate, Surf e Diversão, que é um barzinho aqui em Itajaí, perto do Clube Itamirim ali. E tem uma pistinha de skate, o pessoal brinca e tem lá exposição, eles dão esse espaço, né? Tem uma mesinha de sinuca e inclusive amanhã vai ter um show lá no sábado, amanhã vai ter um show lá que vai ter... A gente vai aproveitar essa exposição e vai estar levando lá pro PG também. Então quem não puder, tem oportunidade e depois me conhecer ela lá no PG. Com certeza, tá feito o convite. Pra conhecer também o seu trabalho tem o seu site, né? Eduardo Werner. EduardoWerner.com.br E o celular? O meu celular é 9730-0468. Tá certo. Estamos à disposição, obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço o sucesso lá na exposição e em todo o trabalho. Quando tiver novidades pode trazer pra gente, que vai ser um prazer enorme. Sim, muito obrigado. Eu tenho até um projeto pra agora em outubro a gente estar no Shopping Itajaí apresentando essa mesma exposição. Vai ser bem legal, mas aí a gente volta a falar daí. Com certeza. E você vem aqui passar todo o serviço pra gente. Obrigada, Eduardo. Obrigado, eu que agradeço. A gente continua a nossa agenda cultural com uma matéria especial que a nossa repórter Franciele Mianes preparou, especialmente pra você com dicas culturais do final de semana. Olá, o Agenda Cultural de hoje do programa Viva Bem está num local um tanto quanto diferente. Mas você deve conhecer, é o Teatro Municipal de Itajaí. A razão é porque acaba amanhã, sábado, o terceiro festival brasileiro de teatro Tony Cunha, que iniciou no sábado passado, dia 31 de agosto. Nesse período, atores da região e de todo o Brasil puderam participar de oficinas de teatro e trocarem conhecimento sobre a área. E o público ainda pode apreciar peças teatrais. Você vai saber tudo o que rolou a partir de agora. 214 projetos inscritos para 13 selecionados. Grupos teatrais do norte ao sul do país que agitaram a arte em Itajaí. Nós só estamos recebendo ótimos comentários, principalmente das pessoas que estão participando, como você falou, que vêm e participam desde o começo, do primeiro dia até o último, esses representantes dos grupos. Nós conseguimos, nesse encontro, proporcionar um intercâmbio de experiências muito grande para os artistas de Itajaí e para o público que também vem prestigiar os espetáculos. Uma oportunidade também de troca de ideias com renomados críticos da área. O processo de crítica é bem normal dentro dos festivais. Nós tivemos uma ótima experiência na segunda edição quando nós trouxemos o Humberto Jean Cristofaro, que é um dos atuais críticos, e o Luciano Maza, que é um feedback para os seus grupos daqui de Itajaí que eles também acabam utilizando dentro dos seus projetos. O olhar de um profissional da crítica, ele sempre engrossa esse caldo dentro de um processo de trabalho. E nessa edição a gente decidiu trazer, além do Humberto Jean Cristofaro, a Mariana Barcelos e a Damaris Grimm, que é do Questão de Crítica, que é uma revista eletrônica muito bem conceituada dentro da área da crítica teatral lá do Rio de Janeiro. Eles estão fazendo todo o acompanhamento de cada espetáculo e aí estamos publicando essas críticas aqui no Hall do Teatro Municipal, na Casa Cultura e no blog do festival também. Oportunidade aos profissionais, assim como aos espectadores. Hoje, às oito horas da noite, ocorre a peça teatral Odisseia. O Odisseia, na verdade, é um espetáculo do grupo Estúdio da Cena, de São Paulo, que é um grupo oriundo da universidade, são jovens atores que já se profissionalizaram, obviamente, e criaram um olhar bem contemporâneo em cima da obra tradicional grega de Homero. Então, quem vir assistir vai ver uma visão bem particular do grupo em cima de uma obra que tem muitos, muitos anos aí que foi escrita. Já amanhã, também às oito horas da noite, para encerrar o festival, tem como nasce um Cabra da Peste. Basicamente, o espetáculo fala dessa figura que é a parteira nordestina, essa figura quase que santa, que dá à luz. Há uma vida que o espetáculo vai configurar dentro dessa realidade nordestina. Então, assim, é uma comédia, mas tem uma temática muito provocante, que é essa abordagem do sertão nordestino. Tenho certeza que quem vier para assistir o espetáculo vai se emocionar e vai rir bastante. Me arranja aí uma garrafa bacana. Vai soprar nessa garrafa. Eu sopro, eu sopro. Me arranja agora uma lamparina acenta. Vai soltando em cima porque o menino sai. Vai, solta, bota o bucho na cabeça. Bota o bucho na garrafa. Então, aproveitem o festival, ele está acabando. Hoje e amanhã, os últimos dias do terceiro Festival Brasileiro de Teatro. Venha, porque depois disso, só daqui a dois anos, porque o festival é bienal. Muito bacana. O espetáculo de hoje tem classificação etária de 16 anos e o de amanhã é livre para toda a família. Vale a pena conferir. Também acontece amanhã o desfile cívico. Afinal de contas, 7 de setembro, desfile na Beira Rio a partir das 9 horas da manhã. Vale a pena conferir também muitas novidades proporcionadas pela Prefeitura Municipal de Itajaí e pela Secretaria de Educação. A gente vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Tchau. 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 Tchau.